Uma carteira de cigarro, um copo destilado em cima do balcão Além de toda a minha tristeza, eu me entrego, fofo e alma pra solidão Fico parado em um segundo, ao mesmo tempo o mundo muda a direção Esse sujeito que estou vendo no espelho não aparece comigo, não O que vou fazer se o verde não é mais esperança? O que vou fazer se o branco da paz está em outra lembrança? Uma carteira de cigarro, um copo destilado em cima do balcão Além de toda a minha tristeza, eu me entrego, fofo e alma pra solidão Fico parado em um segundo, ao mesmo tempo o mundo muda a direção Esse sujeito que estou vendo no espelho não aparece comigo, não O que vou fazer se o verde não é mais esperança? O que vou fazer se o branco da paz está em outra lembrança? O que vou fazer se o branco da paz está em outra lembrança? O que vou fazer se o branco da paz está em outra lembrança? O que vou fazer se o branco da paz está em outra lembrança? O que vou fazer se o verde não é mais esperança? O que vou fazer se o branco da pasta em outra lembrança? O verde não é mais esperança. O branco da pasta em outra lembrança. Esperança em outra lembrança.